Ministro, vamos agora a São Luís do Maranhão a conversar com a rádio Timbira M. Juraciveira Filho, bom dia. Bom dia, Cátia Sartório. Bom dia, ministro. Ministro, o programa Minha Casa Minha Vida 2 deverá construir 6.740 unidades de casas aqui no estado do Maranhão. Eu pergunto, como se dará esse processo? E qual deverá ser a renda limite mensal das famílias a serem contempladas com o programa Minha Casa Minha Vida 2? Bom dia, Juracive. Bom dia a todos os amigos do nosso Maranhão, do São Luís. Cumprimentar a rádio Timbira M. Dizer que, na verdade, o Minha Casa Minha Vida 2, é até bom para explicar para as pessoas, ele tem um patamar que é maior do que o que está definido nessa seleção específica. Nessa seleção específica que nós tivemos, nós anunciamos ontem que contempla o Maranhão com 6.740, caso se não falha a memória, nós estamos atendendo o Maranhão dentro dessa modalidade apenas que nós chamamos a operação via agente financeiro dentro do leilão. Então, essa faixa é exatamente para o atendimento daquelas famílias mais pobres, aquelas que estão na faixa de pobreza, ou seja, aquelas que têm dificuldade de renda, inclusive. E aí há participação do estado ou município que propôs o projeto. No caso do Maranhão, me parece que houve uma extrema participação dos municípios, inclusive. E aí há a contrapartida dos municípios com a área, com o terreno dentro desse projeto. E vai se atender exatamente a essas pessoas que são mais carentes, que têm dificuldade, inclusive, de renda. Quer dizer, tem uma... por isso que existe uma subvenção. Essa subvenção, ela é do valor de R$ 25 mil, cada unidade dessa, portanto, representa um valor expressivo. E vai atender exatamente esse contingente de pessoas que não têm sequer o direito a ter um patamar. O que a gente ontem colocava, que alguma... inclusive a presidente colocou ontem com muita propriedade, que na região dela, da Minas Gerais e Bahia, ela contou essa historinha ontem, Cátia, dizendo que as pessoas diziam que eram pessoas que não tinham onde cair morto, eram pessoas que não tinham exatamente o direito ao teto, a condição basilar da família, que é o seu cantinho. Dentro dessa visão, é que se teve, se manteve esse programa, como outros, para atender essa faixa, portanto, a faixa mais pobre da população brasileira. Nós temos essa faixa que está contemplada aqui, é a faixa que vai de zero, mas visando atender até aqueles que sequer têm o direito à renda. Ou seja, nós temos no programa aí, para entender Minha Casa Minha Vida como um todo, nós temos três faixas de atendimento, que é aquela de zero a um, aliás, a faixa um, que é de zero a três salários mínimos, portanto, com um teto de R$ 1.600, mais ou menos R$ 1.600, salários subiram um pouquinho mais um pouco hoje. Temos a faixa dois, que compreende de três a seis salários mínimos, e temos a faixa três, que é uma faixa que vai de acima de seis salários mínimos, compreendendo aí uma faixa de uma renda que teria uma melhor condição para ser atendido dentro do programa. E aí, se me permite ressaltar, não sei se estou... Não, pode falar, ministro. ...falando demais, mas o programa, ele tem uma outra vertente, que é importante, jurar se ressaltar, que é a sua função também social, mas também econômica, que se reverte no social, que é o quê? É o investimento que é feito na própria região, na própria cidade, com a injeção desses recursos. Ontem foram anunciados R$ 2,8 bilhões de reais. Quer dizer, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro sendo injetado no nosso Brasil, na economia, por exemplo, do Maranhão, que é uma economia do nosso Nordeste brasileiro, que tem hoje uma maior desigualdade social. O Nordeste precisa realmente, e eu, como nordestino que sou, conheço bem essa realidade. E esse programa tem também essa característica de gerar emprego. À medida em que se contratam, nós estamos gerando mais empregos no Maranhão, como em todo o país, e esses empregos permitem que essas pessoas, na região, possam também incrementar a economia local, porque vai se comprar ali na bodega, vai se comprar ali na mercearia local, vai se andar mais no transporte coletivo local, vai se comprar mais combustível, enfim. Esses recursos são recursos que ficam como legado para a própria economia local, que, sem dúvida nenhuma, se reveste de uma importância muito grande.